Olá, Paz do Senhor! Eu sou a Tia Leia, coordenadora-geral da UCADEB, União de Crianças da Assembleia de Deus de Brasília. Paz do Senhor, pessoal! E eu sou a Sara, coordenadora de eventos da UCADEB. Estamos aqui para contar uma novidade para vocês. O nosso congresso, que seria nos dias 8 e 9 de outubro, foi cancelado. Mas prestem bem atenção! Não fique triste, pois em decisão com o nosso pastor-presidente, encontramos uma forma de adorar a Deus com vocês e também de abençoar os nossos setores. Faremos 3 sorteios entre os setores que ainda terão pré-congressos nos meses de outubro, novembro e dezembro. Mas, Sarinha, que sorteio é esse? As igrejas que forem contempladas receberão toda a caravana da UCADEB no dia do seu pré-congresso para ajudá-lo. Irão os coordenadores-gerais, os regentes, o bec vocal adulto e infantil para apoiar no dia do congresso e também a tia Lê como pregadora ou outra pessoa da equipe da UCADEB, caso necessário. Será sorteado uma igreja por mês. Então, pessoal, vamos começar o sorteio? Vamos lá, tia Sara! Começando, então, pelo mês de outubro, vamos usar um aplicativo chamado Sorteador de Nomes e eu coloquei aqui os setores que vão ter que ser congresso em outubro. Vamos lá? Sortear agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, para outubro ficou... Setor 14! UCADEB, Setor 14! Parabéns! A caravana da UCADEB geral vai estar aí! Agora, pessoal, nós vamos sortear o mês de novembro. Eita! Setor 29! Setor 29! Parabéns! Nós vamos estar aí com a caravana da UCADEB geral. E agora, pessoal, para encerrar, nós vamos para o mês de dezembro. Vamos lá, tia Sarinha! 1, 2, 3, vamos lá! Setor 6! Setor 6! Parabéns, Setor 6! A caravana da UCADEB geral vai estar aí com vocês. É isso aí, pessoal! Então, nós nos encontramos nos setores. Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Deus abençoe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!